E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixa nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. O segundo round do Schuller é gastação, mas ainda o papo é sério, eu te mostro que eu sou inteligente, vai aprender a não ter 10 inimigos se só tiver 9 bala no pente. Não, não foi gastação, foi comparação, que me mata é só minha asma, e o prador chega como uma aparição, pra te assustar que nem um fantasma, se comparar com o MC da foi um papo indecente, ele nadava contra a corrente, os MC de hoje em dia eles são tudo diferente, se tá terceiro por ter medo do oponente. Na verdade não, eu concordo né meu mano, perante os cria, não me leve a mal, não me comparei com o MC da independente, tenho minha correria, só que o tempo passou, tem outras pessoas crescendo, essa é minha virtude, eu seria hipócrita se eu falasse que eu não sei que tem gente que assiste pelo Schuller. Cê seria hipócrita por se comparar com uma lenda, sendo que você é só o Schuller, sendo que eu sou só o Prado, sendo que a vida é só um jogo, é um pesadelo o Fred Kruger, que tá na sua frente, cê tá entendendo que eu faço free? Eu não sou o MC, mas se fosse da época dele eu teria uma liga pros MC. Falar é muito fácil, não improvisado, só que avisa que eu não tenho medo do Fred Kruger, eu sempre sonhei acordado. Vou te falando né mano, não é soite, até porque pra toda sexta-feira, às 13, existe um sábado 14. Depois dessa batalha cê vai ficar em coma, porque eu sou soldado, um soldado de extermínio, porque cê tá acostumado a sonhar acordado, e hoje eu vou fazer cê é realizar dormindo. Tá entendendo? E cê vai ficar pra sempre, vai ficar sonhando com esse dia, com a minha cara no seu pesadelo, hoje cê tá estampado com a cara da periferia. Aí, geral concorda com o ataque aqui desse menino, eu tô sempre sonhando acordado, ele vai realizar quando eu tô dormindo. Realmente é exatamente isso, é pelo rap que eu sempre componho, porque o que eu tô vivendo hoje em dia, eu não imaginava nem nos melhores sonhos. Pois é, essa é a sua diferença para o Prado, o que eu tô vivendo já sabia que ia acontecer, desde cedo sabia que eu era predestinado, preparado, já nada é contracorrente, já sabia que o sorry ia valer a pena, já sabia que eu ia estourar a cena, já sabia que eu ia mastigar o Gema. O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixo nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Sou Cássia Eller e ainda não tomei pileque. Eu faço o sujeito homem se tornar o que era o moleque. Se você não entendeu, eu mato os pedebreque. Eu não sou o mestre dos magos, eu sou o mago negro. E mano, eu sou a carta mais forte do deck. Só que você trombou com uma força espelha, seu bobo. Você me ataca e a carta madilha, devolvo suas pentes em dobro. E não, sinceramente, eu tô te batendo junto com a minha tribo. O problema é que você é inútil, cê acha que é brabo, tá macho pra carimbo. Mas ele serve pra algo, meu mano, deixa agora eu te explicar. É só olhar a soma máxima dos seus pontos e depois saber ele usar. Se você não conseguir, eu falo que me tirou do sério. Dedo médio pra dragão branco de olhos azuis. A carta da minha rima atrás do cemitério. Mas eu vou te amassar, se um dragão bebeu. E te é o dragão do tempo, enquanto eu rime, eu viro o milenar. Mas você quer o quê? Quer o prêmio? E segunda é o quê? É o grêmio. Por isso foi no olho de Sauron e agora tomou no olho do milênio. Hoje você não fica com o prêmio Eu te falo que agora eu sorrio Você é a carta na parte de trás da caixa Um buraco negro e vazio Correão em mim se vem um paradoxo Se você vai me ganhar é um paradigma Eu não quero o enigma milenar Porque eu passei por milênios desvendendo esses enigmas Mas, mas eu não sei seriamente Eu tô te amatando Faço freestyle aqui na viagem Incorporo o Yuke pra tentar ganhar do caiba porra Usa o teu cheat, vira outro personagem Quem sabe é assim que aparece Oi Yuke, será que se você invocar o seu ancestral Dessa maneira você cresce ou será que não? Fica só pela metade Não tá entendendo nada Você é Dorothy Você tá desciproando o inimigo, mano? Eu sou espinja Desci pra mim ou devoro-te Sinceramente eu posso sufrir Eu entendi essa carta Desci pra mim ou devoro-te Eu escolhi devorar e tô mastigando os MC Então sinceramente, meu mano Eu tô te batendo Eu posso sufrir freestyle e arrima bombata Só que eu sou o coringa desse jogo Muito marca Yu-Gi-Oh Você que ativou essa carta Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal E meu slogan O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo Mano que eu sei, pois eu sempre fiz isso Sempre honrei o meu compromisso Por isso eu te falo Se eu vejo algo na minha frente Eu não fico miço Você tá vendo o que você faz com esse povo? Por isso na sua frente eu não cisco Você convence que você faz algo de útil É o Brasil e esse é o pão e seco Na verdade, né meu mano? Me respeita na pista É algo inútil pra você, pai Eles podem ser úteis Isso é apenas seu ponto de vista Escuta, deixa que ideia é tosca Porque o que você não gosta De repente pode agradar outras pessoas É uma questão de opinião Cada um tem a sua E eu não pedi a do chulê Por isso que agora, meu mano Eu te falo Não escuta esse cara que aprende a valer Se você não tá entendendo O que eu tô fazendo agora, mano Eu vou colher valer E eu ganhei uma vaga no colher Uma oportunidade e eu fiz valer Eu também te fiz valer Exatamente por isso eu tô aqui Tenho certeza que não é pra escutar o chulê Então é só pra escutar o guri Não tô te entendendo, mano Tu não queria que eu não te gerasse de otário? Mas não é pra mim ouvir Só ouvir a tua voz Que pensamento autoritário Dê no favor que é uma opinião Se eu vou vir como um rei ou como um zé Eles tão escutando e tão julgando Vão escutar quem quiser A minha, a sua Eu te falo, meu irmão Que se agiu com arrogância Só que agora, no final disso Eles vão ver a incongruência Que dá ânsia A verdade é meu mano Escuta a ideia muito fraca Até porque eu vou te explicando Como eu já disse, tipo líricopata E não vai ter descongruência Ô seu babaca Até porque você tem que entender A antena isotópica é pra toda rapaziada Agora você quer ser inteligente Até ontem você tava lá fazendo uma trente No TikTok achando que você me entende Achando que rimando desse jeito Vira gente Não é desse jeito O guri que é uma enchente Por isso que eu te falo Que você provou veneno Esse é o chulê O terror do TikTok Mas perdeu para o guri Que é o porra louca mesmo Na verdade mano eu vou te explicando Muito bem aqui pra rapaziada Usou no tempo certinho Era tua última volta E tu usou essa decorada Até porque eu vou te falando Escuta eu tô te explicando No TikTok tem nossa batalha estourada E eu batendo em você Apanhando Eu gosto de fazer a gima inteligente Porque eu tô lucrando igual no narcos Você é lobo Só que você tá contra o tigre E as aventuras de pi Tem um tigre no teu bar Diz pra mim o que você vai fazer Já que você é um lobo Eu tô te ensinando a rima Então em brasa Você e o Braga Eu ensinei então em brasa Eu sou Night Stark Cês são emblema da minha casa Eu sigo criando lobos Então pra mim você é pra que Você é babaca Só que é tipo a série Game of Thrones Você vacilou E tua cabeça vai pra estaca Eu tô te batendo Tô desenvolvendo Só faço freestyle Porque pra mim você rima pouco Pode me chamar de Leme Lene E steak mesmo sem mão Eu tô matando e assassino Nesse rei louco Mano rei louco Só que você não deixa o legado Bata mano no cu Braga braga Você tá falando dele Se ele nem você nada Você morre afogado Não entendeu Tá tranquilo Na moral menor Pra mim você tá panguando Já que a papala Diz eu sei que você é o batatinha Só que quando o tanguel E tua batata tá assando Ela tá assada Siga o tranquilão Presente com os irmãos Eu sei que você fala Até da minha família Pra poder fazer freestyle E tentar me ganhar na improvisação Mas tem mais uma Fica tranquilão Porque esse vídeo deixou o meu legado Leme você é o arrombado Disse do meu irmão E hoje a cabeça vai ser assim dobrado Não Eu sou brabo da Duna Norte Só que eu posso freestyle E vou rimar até amanhã Realmente eu tô rimando Pra poder deixar o legado Mas na batalha Eu tô seguindo o legado de chão Sendo o MVP do ano Eu tô rimando Então sinceramente Pra mim teu Zé Ruela Eu sou o batatinha Minha batata tá assando Tanto ferver a batata Eu quebrei as panelas Você quebrou as panelas? Não parceiro Na moral Porque eu tô chegando Pra falar Porque você disse Que tá assando Mas só que dia diferente Sua mente hoje Tung vai fritar Você vai fritar E sigo o tranquilão Até porque tu sabe Que o VF está ali aqui É CBO Você disse É E de M Mas quem que disse Que o MVP Diz que cê é o melhor Realmente É pra fritar minha cabeça Te parto no meio Igualzinha a pangeia Você tá fritando Meu neurônio É tipo um alimento Eu tô servindo conhecimento Pra plateia Essa é a nossa diferença É rima inteligente Rima no repente Você tá muito atrás de mim Eu tô cinco passos A tua frente Tá passando conhecimento Pra plateia Realmente eu sei o seu nome Mas do jeito que Só os três gritou A matade dela Tá passando fome Com todo respeito Eu quero você Se alimentar E fazer improvisado Eu só entrego o essencial Qual foi o MD Gula é pecado Realmente Os três gritou Mais um 30 fizeram Eu tô rimando no repente E a minha plateia Minha rima É pra entender Pra compreender Se eu fiz isso Foi mais suficiente Eu tô te batendo Eu tô fazendo o freestyle E eu tô rimando com orgulho O programa do MC Que se limita com grito Escute o nocivo Faia também faz barulho Faz barulho Realmente a gente faz a rima E sempre em brasa Eu sei que você é suficiente Só que responde pra mim Pra minha mãe Se eu chegar hoje Com um pouco em casa A meta é sempre o muito Entendeu? Por isso que eu vim Pra amassar o batatinha Queridinho do Coliseu Obrigado de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários Também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flu de 2023 Qual o raud histórico Aquele raud histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas do HD Tamo junto É nóis Falou